Boa noite, Horácio, patrão por um dia. A nova peça de teatro em Patois dos Doce Papiaçã de Macau sobe ao palco este fim de semana no grande auditório do Centro Cultural. O espetáculo que tem a dramaturgia e a direcção do advogado Miguel de Sena Fernandes está integrado no Festival de Artes de Macau. Envolve uma equipa amadora com mais de 50 pessoas, entre atores e pessoal de apoio no backstage. O jornalista Pedro Maia esteve a acompanhar os ensaios antes da estreia. É o tema da TDM Reportagem desta semana. Sexta-feira! Fim de semana! Prolongado! Madjucada! Acapeu, boca! Nosso trabalho... No fundo a história é uma história do Horácio. Horácio é uma figura que é recorrente em todos os serviços. Sérgio Joel, serviços públicos, companhias. Há um indivíduo que tem o condão de substituir sempre os seus colegas. Porque há sempre um ou outro que tem que sair mais cedo. E um dia, ela que costumava substituir todos os seus colegas, era sempre fim de semana, há sempre um ou outro que quer sair, ele resolve dizer que não pode, vai ter que recusar a substituição, porque ele tem que se preparar, porque vai se casar no dia seguinte. Gente, gente, desculpá-me. E pronto, os colegas estão a um rebeliço aí na empresa, quando nem isto ele vai conseguir, porque ele vai ter que substituir o patrão. Por um dia apenas. Doutor Hugo, explica. Horácio vai desempenhar o papel do nosso patrão, o doutor Paulo, a partir de hoje e pelo período de um dia. Ai, que triste! São um gatiste que não têm triste. Portanto, a história base é isto, porque naturalmente aqui há sempre uma trama não é, há uma conspiração, não é? Isto tudo no ambiente, no ambiente da PADB, não é? Coisa vem tão perto, vem ali! Quem está aqui, pode, vem! Não há tanto tempo para falar. Esta máscara de bom, por favor. Está verde! Ah! Verde! Pode tirar! E é evidente que nós não podemos gozar com a situação, mas gozamos aquilo que está ao redor. Há muitas coisas que se fazem. A propósito da pandemia, que são, que podem criar, são absolutamente hilariantes, não é? Temos vídeos, não é? Os vídeos são um espetáculo. O Sérgio já está a tratar disto, não é? E como sempre, naturalmente, com maestria, já vi as imagens, não é? Com o profissionalismo que lhe catariza, não é? Logo que é assim. Isto continua a ser um semi-musical. Vai haver muita música. Eu compus seis músicas para o palco, não é? Fiz mais uma para o vídeo que as pessoas vão ver. Tem uma estreia, não é? Que é Carla, Noruega. Uma voz fantástica, que tem uma bela aquisição do grupo. E temos a Joana, não é? Temos a Joana, que vai estar lá para atuar. Eu estriei mais dois anos em português. Nunca tinha feito teatro, a não ser na escola primária, não é? E já foi um desafio aí. Agora, acho que faltava qualquer coisa para ser ainda mais complicado. E então juntou-se o pato à mistura. Foi chegar e pumba, empurrar para os ensaios e começar. Não tivemos nenhumas aulas específicas. Foi um pouco ler do papel e depois ouvir os gritos da bancada. Não é assim, é assim, não é assim, está mal. Foi assim um bocadinho, uma aprendizagem à bruta. Mas que acho que resultou. Gostava de ter tido mais, não agora, porque estamos um pouco em cima da hora, mas no futuro se calhar quero ter mais, aprender com mais cuidado. Porque quero mesmo aprender a forma como se fala corretamente. Para já é ler do papel e depois ser corrigida ao longo dos ensaios. Ele não pode, sabe, Ana. Fala, eu vou caceralete. Claro que não é fácil, não é fácil colocar uma pessoa a falar para atuar em um espaço de dois meses, mas é um desafio. Eu não quero saber se tem ou não tem pronúncia, não tem pronúncia. Isso não interessa, não é? O que interessa é que as pessoas agarrem a língua. É outro aspecto, outro aspecto que se pode extrair, o aspecto de relevância, por exemplo, que se pode extrair um teatro de doce da Piação. As pessoas estão no palco, estamos a experimentar coisas novas. Aqueles que quiserem fazer xixi ou fazer outras coisas é fundamental avisar o Mike. Ele tem que saber onde é que vocês estão, se estão aqui no palco, ainda que sejam no backstage ou não. Isto é fundamental. Encaro sempre o meu guião como um material de trabalho, apenas com o material de trabalho, elas leem a coisa e dizem. Se estão conseguindo criar, não têm problemas, o meu que está lá. É só uma questão de conhecer bem o papel. Mas se o tempo estivesse na disposição de criar alguma coisa, digam-me qualquer coisa. Não se aventurem nos improvisos, porque o mais certo é não dar. Portanto, com muita seriedade, porque nós estamos a fazer rir as pessoas, isto exige trabalho, exige muito trabalho de equipa e tudo mais. O grupo tem uma coisa que é fantástica, que é, todos nós, aquilo funciona sempre como uma família. Como é o quê? Merda? Desculpa a luz, não conhece. Esta é a mulher. Já fala a de tira. Melas tira. Para a tua falar. Abrir boca só sai com o vídeo. Isto é uma dona. Um pouquinho, top-top. Só uma mulher. Só uma mulher. Assim, sai do manicômio. Sai da maluqueira. Acho que não há um ensaio em que não haja alguma coisa que, mesmo quando corre mal, há sempre gargalhadas, há sempre a brincadeira, há sempre essa parte da comédia que os dos se fazem. Oscar. Ambozei. Tem mais um arrebussado para eu? Arrebussado? Nós temos de estar muito concentrados. Nós estamos na cena 1, mas o pessoal já está preocupado para a cena 2, por exemplo. É assim por diante. E isto resulta, isto não é coisa de outro mundo. Agora, a questão é esta, isto é que é fundamental. Eu faço assim, podem entrar. Então, vamos andar no calcão, vai lá. Estou meio calado. Sim. Nós estamos a dias do espetáculo agora, não é? E começa-se a sentir mais aquela união de, ok, nós temos que fazer isto, o espetáculo é para acontecer e tem que ser, apesar de ser brincadeira e de estar toda a gente a rir-se, é mesmo muito, levado muito profissionalmente. O que faz esquecer que isto é um grupo amador, não é? Se isto é teatro amador, é. E depois, não é? Ainda bem que assim é, mas é um teatro amador sério. Portanto, isto não é, não é às três pancadas, não vai uma pessoa e quando se esquece das coisas, pá, e começa a dizer, 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 aquilo que vem na cabeça. Não. As pessoas sabem o que é que vão fazer. São 14 bilhões. Cartão com chuva ou pode? Não estaria a ser honesto se dissesse que não custava, custa, porque temos dias e dias. Há dias que estou com mais energia, há outros dias que estou mais esgotado, mais cansado. E o facto de saber que não é opcional, que temos que ir, só por si, já causa alguma pressão. Saber que hoje apetecia-me, apetecia-me depois do trabalho ir para casa deitar-me e descansar e desligar e não pensar mais nada, mas não posso. Já sei que descanso uma horita, duas horitas, tenho que comer a correr porque o pessoal já se está a juntar para começar os ensaios e se eu chego atrasado vou atrapalhar o trabalho dos outros. Pronto, mas a gente vai adaptando os nossos horários e pronto, já se sabe, nesta altura do ano é sempre a mesma coisa. e é uma missão, uma missão nossa que custa, mas que no fim é gratificante. Toda a gente está aqui porque no fundo estamos todos a defender a mesma causa que é a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso patois. foi mais que dez anos atrás que eu estava no palco e eu ainda não era pai mas agora sou pai de dois filhos, uma filha, um filho e eles são... bem, às vezes eles não deixam de sair da casa e perguntam onde é que você vai? onde é que você vai? depois eu disse eu vou trabalhar mentira! você trabalha durante o dia à noite não trabalhas! mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que aprender para atuar para estar no palco para vocês verem isso é o meu trabalho também e depois os meus filhos também entendem isso. eu creio que pode ajudar a vós fazer tudo a coisa somente tem que dar chance para eu não é bom perder tempo aqui não tem lugar para vós eu não tenho tempo para curar vós Horácio 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 você vai lá e da verinha aí é com o prazer que eu vejo que há muitos que agora até falam o patoá este é que é o meu grande prazer porque eu já tenho 70 não sei quantos mais anos é que posso representar mas é bom ter sucessores é só gargalhada mas também nós também estamos muito sérios quando nós estamos a praticar eu gosto muito de fazer qualquer uma cena com o grupo e acho que todas as vezes que eu tenho esta oportunidade todas as vezes é uma experiência nova e aprendo muito pelo menos aprendo mais em patoá cada ano que eu participo nestas récitas eu vou aprender cada vez mais e para mim é uma honra dar para pretencer a esta família que eu adoro estar com elas eu faço o todo possível para fazer o melhor os meus colegas Miguel e o resto todo o pessoal devia atuar assim e eu vou ganhando conhecimento e dali o que eu ouço deles vou melhorando o que o doutor Miguel escreve eu decorro tudo eu não acredito nem uma vírgula nem um ponto sem a orientação dele como é que se deve fazer esta parte ou aquela parte como é que se deve representar logo o Miguel tem as suas gratuízes e ele vai ensinando e a gente vai aprendendo ele não sabe que não pode sair de estunga quarto doutor Paulo roso viver eu tenho sorte 14 milha ele acaba por nos dar alguma margem de manobra não é aquele encenador rígido que não nos deixa movimentar ou falar à vontade ele dá-nos a fala e dá-nos as diretrizes e explica-nos qual é qual é o espírito do momento e depois nós interpretamos aquilo um bocado à nossa maneira e quando muito ele diz não digas com essa expressão tens que estar mais chateado ou estás mais no gozo e não te vires de costas para o público ou levanta mais a cara por causa das luzes ele dá esse género de diretrizes ele é o boss não é aqui ele é o boss ele é o pai ele é o amigo ele é o guia o mestre basicamente sempre que temos alguma dúvida algum problema é para ele que nos viramos e ele está sempre lá portanto trabalhar com ele é ter-se sempre de certeza é ter-se sempre alguém lá e alguém que nos ensina mesmo muito e que se dedica tanto a isto que nos faz quase sentir que nós temos que chegar àquele nível ou que temos que faz-nos sentir que nós temos mesmo que nos esforçar para sermos bons para pelo menos mesmo que as pessoas não gostem pelo menos ele tem de gostar ele tem de ficar satisfeito connosco digo sempre a toda equipa aquilo que nós fazemos pode agregalhar pode não aparecer no momento em que nós estamos à espera agregalhado pode não aparecer as pessoas podem não rir podem pode ser um balde uma água geladíssima por exemplo não faz mal nós nós vamos vamos representar o isto tudo para nós se nós achamos piada o resto é tudo cantigo portanto eu dou-me por satisfeito é giro para quem vê pela primeira vez mas é muito mais gratificante para quem está atrás do paut e vê toda aquela máquina funcionar são atores somos salvo o erro 17 mas depois backstage mais o pessoal dos vídeos mais o pessoal do som mais o das luzes mais as traduções mais o make-up mais o cabeleireiro é muita gente mesmo eu acho que se olhar de uma forma sistémica somos talvez mais de 50 60 à volta disso difícil difícil é conseguir reunir esta malta toda e bem de facto aí tira o chapéu Miguel ele é o fator agregador desta malta toda no fundo nós temos com o tempo com a experiência neste momento temos eu para mim acho que temos as melhores das melhores equipas de bastidores bastidores funcionam sempre muito bem eles sabem eles dão dão a certeza de que as coisas vão funcionar estou a montar estes looks de atores porque normalmente não temos este trabalho mas este ano os looks e os vestidos de atores são mais complicados por isso queremos fazer um melhor trabalho sobre maquiagem e outfits eu já boto tudo isto na pintura na make-up room para mais a hora os looks de atores ok? este é o título de escrava geral escrava geral já estou a usar muitos anos mas sim normalmente eu faço as traduções também mas este ano vou estar lá em cima para fazer as as inundagens também acho que eu e o Miguel são as duas pessoas que estão concentrados nas duas horas ali abre a porta vai abre a porta mas agora assim alto eu nunca sou não ele não entende aonde a culpa está por fala pai já morrer tem que vai foderar mas chega está pai já morrer e começa a ir fora ação verdade ouve bota máscara não sabe tem bem isto aqui é o banuário dos rapazes dos atores propriamente eu tenho eu por exemplo tenho aqui pastas várias pastas com as chaves esta por exemplo é precisamente desta sala sou responsável para eles escolhem qual é o cacife que querem o Joel por exemplo escolheu Joel se errei escolheu o cacife número 23 eu já lhe entreguei a chave escrevi o nome dele ele não pode perder esta chave e tem que me entregar em mão no final do espetáculo ou seja no domingo são três meses a trabalhar principalmente nesta altura mais próximo estamos exaustos porque são ensaios desde as nove até praticamente um dia e meia meia noite depois há os acertos dos luzes há as tarefas distribuídas e ninguém pode falhar na sua tarefa é preciso valorizar o trabalho de todos que fazem parte desta grande família somos amadores mas trabalhamos mesmo de corpo e alma para isto a empresa está em vias de fechar num negócio volumoso e está tudo pronto para ser assinado mas é preciso que alguém desempenhe o papel do doutor Paulo o doutor Paulo Jeff Jeff também serve assim para poupar a biose as chelacas que eu continuo a poder fazer comédia assim eu pelo menos tenho tido sempre um bom senso nas coisas porque há certas coisas que se tornam que podem ferir suscetibilidades mas até este momento nunca houve alguém que me pedisse olha traga-me o guião eu quero ver o guião nunca ninguém me pediu isto eles sabem que eu eu fazia barulho não é não tem problemas não é querem ver olha leiam Patois porque não podem ler o Patois não tem problemas mas eu só vos vou entregar o guião em Patois pronto não há nada a fazer não eu acho que não eu acho que nós não estamos neste ambiente ainda não há porque caso contrário se nós tivéssemos efetivamente este ambiente não teríamos condições de fazer teatro não teríamos obviamente que nós temos que ter a liberdade de fazer as coisas em palco contar uma piada tem que saber como contar em que contexto são gente que vem de Tintaracói Mãe de Santa Maria Mãe de Deus lugar para nós teatro de Patuá patrão para um gadia logo começar amanhã na 20h aqui na Centro Cultural de Macau não é bom faltar Pedro Maia com Fernando Puno TDM na bastidor de Doce Papia San de Macau Sancia voltaremos na próxima semana com mais uma TDM reportagem até lá muito boa noite ăngs tinta as todas as l architects tinta o materiais